O que eu mais quero é te amar na praia Dizer eu te amo bem na tua cara O teu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Dizer eu te amo bem na tua cara O que eu mais quero é te amar na praia Dizer eu te amo bem na tua cara O meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Dizer eu te amo bem na tua cara O teu mais quero é te amar na praia Dizer eu te amo bem na tua cara Saiu pra me esquecer, furou o pneu Foi pro Maraca e o meu sorriso Foi pro Maraca e o meigão perdeu Foi dar rolê na praia e choveu Pensou que era foda e se comou Sem mim A sua vida só vai tropeçar Quebrou meu coração É sete anos de azar Se tá achando que tá ruim agora Vai piorar E vai beijar outra flor de bater o dente Na hora H vai falhar lembrando da gente E o motivo desse teu azar sem fim Não é falta de sorte, é falta de mim E vai beijar outra flor de bater o dente E na hora H vai falhar lembrando da gente E o motivo desse teu azar sem fim Não é falta de sorte, é falta de mim Saiu pra me esquecer, furou o pneu Foi pro Maracá e o Mengão perdeu Fui na goleira pra enxuveu Pensou que era fora e se sem mim A sua vida só vai tropeçar E pro meu coração é sete anos de azar Se tá achando que tá ruim agora Vai piorar E vai beijar outra flor de bater o dente Na hora H vai falhar lembrando da gente E o motivo desse teu azar sem fim Não é falta de sorte, é falta de sorte, é falta de mim Não é falta de sorte, é falta de mim Não é falta de sorte, é falta de mim Não é falta de sorte, é falta de mim Procura-se um sentimento Que foi visto por último Já faz um boquê-pouro Procura-se uma resposta Pro Diego depois do Boa Noite Que ultimamente não volta Se foi dormir ainda tá aí É sinal que o seu online não é pra mim Eu tô com saudade do seu digitando O dedo batendo na cara quando o alentor no áudio chegando Mas essa saudade só é que tá carregando Enquanto você deve tá nascendo bateria com outro fulano Eu tô com saudade do seu digitando O dedo batendo na cara quando o alentor no áudio chegando Mas essa saudade só é que tá carregando Enquanto você deve tá nascendo bateria com outro fulano Com outro fulano Enquanto você deve tá nascendo bateria com outro fulano Se for dormir ainda tá aí É sinal que o seu online não é pra mim Eu tô com saudade do seu digitando O dedo batendo na cara quando o alentor no áudio chegando Mas essa saudade só é que tá carregando Enquanto você deve tá nascendo bateria com outro fulano Com outro fulano Enquanto você deve tá nascendo bateria com outro fulano Com outro fulano Enquanto você deve tá nascendo bateria com outro fulano E tá, então tá Era alguém parecido, só só toca e não me rua Tá, então tá Então explica essa foto sua Calou porque a língua tem culpa Travou porque você não muda É sempre a mesma história que você joga pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo nessa vida A gente que gosta de tapinha é um monte de carinho Mas se eu ver, deixa pra ir E já que você mais tá dando de rua Dá-me as suas coisas em casa Onde você dorme com a cafe de mundo, me usa de casa Já que você mais tá dando de rua Dá-me as suas coisas em casa Onde você dorme com a cafe de mundo, me usa de casa Já que você gosta tanto de rua Pega as suas coisas em casa Onde você dorme com a cafe de mundo, me usa de casa Tô terminando com você E com as mentiras que você fala Subir, galera Subir, galera Subir, não Além, galera S, J, G, 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 cara Pra de pagode Porque a língua tem culpa Travou porque você não muda É sempre a mesma história que você joga pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo nessa vida A gente que gosta de tapinha é um monte de carinho Mas seu freteixe é pra ir Já que você mais tá dando de rua Pega as suas coisas em casa Onde você dorme com a cafe de mundo, me usa de casa Já que você mais tá dando de rua Pega as suas coisas em casa Onde você dorme com a cafe de mundo, me usa de casa Já que você mais tá dando de rua Pega as suas coisas em casa Onde você dorme com a cafe de mundo, me usa de casa Já no fim, cê mostra tanto de rua Pega as tuas coisas e vaza Pode ser nome qualquer fim de mundo Minus aqui em casa Já no fim, cê mostra tanto de rua Pega as tuas coisas e vaza Pode ser nome qualquer fim de mundo Minus aqui em casa O teu olhar paralisou meu coração Tua beleza é a mais linda perfeição E o teu cheiro enfeitiçou esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei em você, meu bem O papo efeito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Não me farroa e desmatê-lo Eu e você dançando a noite Eu perdi-te, eu dou teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Eu e você dançando a noite toda Eu perdi-te, eu dou teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais E o teu olhar paralisou meu coração Tua beleza é a mais linda perfeição O teu cheiro enfeitiçou esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei em você, meu bem O papo efeito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim E toda vaquejada é assim Dá-me farroa e desmatê-lo Eu e você dançando a noite toda Eu perdi-te, eu dou teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais, ama você, você me amar Vai, 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 vai Eu e você dançando a noite toda Eu perdi-te, eu dou teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais, ama você Tome fogão e desmatê-lo Eu e você dançando a noite toda Eu perdi-te, eu dou teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais, ama você, você me amar Mulheragem que tu quer, então toma, bebê O espaço preferido dela é da perdida em vacilão Já tô sabendo Ela arranca o teu sim até quando você quer dizer não Então vai volto Grandona igual a vontade de se envolver Igual a loucura que eu quero fazer Já que tem paisca, vamos jogar gasolina A pessoa melhor das melhores, derruba Vai pegar fogo, nós tuos lá no meu capô Pucu, pucu, vira olho, tua perna vai queber Pucu, pucu, paga bota, dá um papou Os vizinhos vão ficar todos com o barulho do casê Vai pegar fogo, nós tuos lá no meu capô Pucu, pucu, vira olho, tua perna vai queber Pucu, paga bota, dá um papou Os vizinhos vão ficar todos com o barulho do casê Mulher, olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho do amor, querida Olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho do amor É só botada, 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 botada É só botada, você clara, é o vento do teu corpo É só botada, você clara, não é segredo A gente pega fogo Apaixonou porque eu faço gostoso Porque a pausa me pede de novo Sinta pro moço, dono do garfo Vai pegar fogo, nós tuos lá no meu capô Pucu, 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 vira olho, tua perna vai queber Pucu, paga bota, dá um papou Os vizinhos vão ficar todos com o barulho do casê Vai pegar fogo, nós tuos lá no meu capô Pucu, pira olho, tua perna vai tremer Tocou pra corpo, cada moto é um papou Os vizinhos vão ficar todos com o barulho do Brasil Mulher, olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho do amor, querida Olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho do amor, é só botada, 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 botada Arrebentada no teu corpo, é só botada, concentrada, arrebentada no teu corpo E aí, Camila, swing não Amém E aí, e aí, e aí E aí, e aí E aí, Jack Balançando, 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 vai balançando Hace intereste E aí, hoje em dia Em dia, e aí Eu ia Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha E aí, e aí Então vem Minha boca na sua, sua na minha Então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver você olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer cocô suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos chamegar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer cocô suar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer cocô suar Se as meninas de gato Atualizando Balançando, 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 vai balançando Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver você olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver você olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer cocô suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogô e vamos chamegar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer cocô suar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer cocô suar A carroceria dentro da Railux, ela movimenta no pedido Tuts, tuts, vidro embaçando E ela roçando a fivela O pau torando e eu pegando ela O pau torando, vidro da Railux Ela movimenta no pedido Tuts, tuts, vidro embaçando Ela roçando a fivela O pau torando e eu pegando ela O pau torando Tuts, tuts, vidro da Railux Yeah, yeah Seguirão, caralho Além Balançando, balançando, vai balançando Balançando, balançando, vai balançando Rolê de cidade de interior Hoje nós não tá bom, não tá bom O soco põe as vodka de sabor E as bebeça de fivela e chapéu O Railucão, o sonzão Isso filme pretão Elas na carroceria bate a bunda no chão Railucão e o sonzão Isso filme pretão Elas na carroceria Dentro da Railux Ela movimenta no pedido Tuts, tuts, vidro embaçando Ela roçando a fivela O pau torando e eu pegando ela O pau torando Dentro da Railux Ela movimenta no pedido Tuts, tuts, vidro embaçando Ela roçando a fivela O pau torando e eu pegando ela O pau torando e eu pegando ela Só balançando Na pegada do Jiu Jiu É pra bater no paredão Chega mais perto, vai Quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto, vai Quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto, vai Quero te ouvir falar Fala de amor pra quem não sabe Amar Não quero mais saber de nada Se mesmo te ligar e fugir na hora é nada Mais se quer amor Ou mais se quer amor Se dá fim de um romance Comprar um livro Se quer felicidade, vem viver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Balança, balança, balança Dá fim de um romance, compra um livro Se quer felicidade, vem viver de novo Mais se quer amor Mas se quer amor Brate, patote Bora! Chega mais perto, vai Quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto, vai Quero te ouvir falar Fala de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Nem mesmo te deixar e fugir na hora é nada Mais se quer amor Mais se quer amor Dá fim de um romance, compra um livro Se quer felicidade, vem viver de novo Mais se quer amor Mais se quer amor Vai! Toda a vida, um romance, compra um livro Se quer felicidade, vem viver de novo Se quer amor Se quer amor Se quer amor Chega mais perto, vai Quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto, vai Quero te ouvir falar, falar de amor pra quem não sabe amar Me ensina a música e é gostosinha, pai É pra bater no paredão Swing não, tá? Além Ando devagar porque já tive prece Levo sem sorriso porque já chorei demais Hoje eu me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe só leva a certeza de que muito pouco sei Eu nada sei E conhecer as manhas e as manhãs O sabor das maçãs e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para fluir Sinto o teu perfume e a saudade entre nós Lembra o teu sorriso e o som da tua voz O nosso amor não dá pra esquecer Eu já me entreguei, já me apaixonei E tudo que sei é que meu coração reclama Seu amor 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 Oh, música que bate a saudade O que temos pra hoje O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar Um pretexto, um motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Das bocas juntas e o calor Do nosso lugarzinho de amor Já é tarde Tá frio É noite Eu sozinho Minhas mãos tão comichando pra ligar Final 1504 pra falar Oh, oh, oh Seu amor Seu amor De ficar junto Todo o tempo Mesmo assim eu te espero Te espero Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto Tão perto Coração Pra de pacote Esse não Esse é o que Já é tarde Tá frio É noite Eu sozinho Minhas mãos tão comichando pra ligar Final 1504 pra falar Oh, oh, oh Seu amor Seu amor Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Mas já estamos tão perto Tão perto Oh, oh, oh Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Mas já estamos tão perto Tão perto Coração Nossa relação tem tudo pra dar certo Nossa relação tem tudo pra dar certo Nossa relação tem tudo pra dar certo Mas já estamos tão perto Tão perto O que temos pra hoje é saudade Quem diria que os papéis iam se inverter E não toque mais o nome dela não tem nada a ver Suas coisas já deixam lá fora já pode ir embora Vou dizer o que é que ela tem que não tem você Então senta, escuta calada e vê se não chora Ela quis o amor que um dia você jogou fora Foi ela que pegou na minha mão quando você soltou Foi ela que me aceitou do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ela que me ajudou a levantar quando eu caí Foi ela que enxugou nas minhas lágrimas e pensou Foi ela que me aceitou do jeito que eu sou E é com ela que eu estou Oh, 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 oh Tinha um casal do lado curtindo de voar Quando eu pedir alguém pra Deus eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes E nunca serão felizes Eu tô com a sensação de quem escolhi errado, quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica vacilaro Todo casal que eu vejo mesmo junto tem assunto da feliz beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação de escolhi errado, quem tá do meu lado Toda vez que eu saio e conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo mesmo junto tem assunto da feliz beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Eu sei que vem todo mundo feliz, menos eu Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Que nunca serão felizes E a gente só briga, 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 briga Eu tô com a sensação de escolhi errado, quem tá do meu lado E toda vez que eu saio e conheço E a gente só briga, 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 briga Então case-se comigo numa noite de ruar Ou na manhã de um domingo a ver a mar Diga-se pra mim E case-se comigo na igreja ou no papel Vestido branco como quem lua de mel Diga-se pra mim Case-se comigo numa noite de ruar Ou na manhã de um domingo a ver a mar Diga-se pra mim E case-se comigo na igreja ou no papel Vestido branco como quem lua de mel Diga-se pra mim Diga-se pra mim Diga-se pra mim Talvez, em muito breve a gente vai se encontrar Estar, eu hei de ver você bater em minha porta Estar, é sempre assim que rir por último, rir melhor Estar, a vida é isso e o mundo dá muitas voltas Talvez, em nenhuma delas você vai me encontrar Estar, eu hei de ver você bater em minha porta Estar, é sempre assim que rir por último, rir melhor Estar, a vida é isso e o mundo dá muitas voltas Talvez, em nenhuma delas você vai me encontrar Ora, eu sonhei você chorando E sem saber o que fazer Só porque me viu passando Tô com alguém sem ser você E pra quem não tava nem ligando Reagiu sem perceber Eu já tô até pensando E quer que eu bote pra você Então me escuta aí Estar, eu hei de ver você bater em minha porta Estar, é sempre assim que rir por último, rir melhor Estar, a vida é isso e o mundo dá muitas voltas Talvez, em nenhuma delas você vai me encontrar É por isso que eu digo É por isso que eu digo Swingron, além E testar, a vida é isso e o mundo dá muitas voltas Talvez, em nenhuma delas você vai me encontrar Vai balançando, balançando, balançando Vai balançando, balançando, balançando Prade, pacote Chorando se foi que um dia só Simplesmente Ela é muito gata Totalmente Toda turbinada De inocente Ela não tem nada Sai da área dos boys Pra se mover com os quebrada Então confessa pra si mesmo Que tu gosta de ir falando Vem, que eu tô me observando Vem, que eu tô me observando Você vem jogando A sincronia Ela vem quebrando Vem, vem, vem Vem quebrando Vem, vem, vem Simplesmente Ela é muito gata Totalmente Toda turbinada De inocente Ela não tem nada Sai da área dos boys Pra se mover com os quebradas Então confessa pra si mesmo Que tu gosta de ir falando Vem, que eu tô me observando Vem, que eu tô me observando Você vem jogando A sincronia Ela vem quebrando Vem, vem Vem quebrando Vem, vem, vem Então confessa pra si mesmo Que tu gosta de ir falando Vem, que eu tô me observando Vem, que eu tô me observando Você vem jogando A sincronia Ela vem quebrando Vem, vem Vem, vem Vem quebrando Vem, vem Vem, vem Vem quebrando Aia Aia Cês me pediram, né? Eu atualizei, tá? Atualizei I'm good Yeah, I'm feeling alright Baby, I'm the best Fucking number Além Whatever it takes me I'm down for the ride Baby, don't you know I'm good Yeah, I'm feeling alright E bem Eu tava na rua Da água Você vem chegando E me pegue do nada Chegou com os papinhos Achou que eu caio na lábia Pedindo pra sentar Essa raça danada Bora E bem Eu tava na rua Da água Você vem passando E me pegue do nada Chegou com os papinhos Achou que eu caio na lábia Pedindo pra sentar Essa raça danada Não sei se é teu jeito Ou se é teu beijo Eu puxo o cabelo E te beijo sem medo Não sei se é teu jeito Ou se é teu beijo Eu puxo o cabelo Vem, vem E bem Eu tava na rua Da água Passando E olhando E me pegue do nada Chegou com os papinhos Achou que eu caio na lábia Pedindo pra sentar Essa raça danada Balança Você vem passando E me olhando do nada Vem com os papinhos Achou que eu caio na lábia Pedindo pra sentar Essa raça danada Vai, vai, vai Pode balançar 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 Pode balançar 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 E eu E eu tava na rua Tá sempre certa em qualquer ocasião Por isso eu deixo ela achar que ela manda na relação Todo dia eu te agrado com o presentinho pra você fazer o que eu quero Quando sente falta dos meus carinhos, o pretinho te atende sem mistério Vem, não vou ficar de lero, lero A internet é tóxica, penso o João do Certo Pra não acontecer isso comigo, por esses motivos que eu oro Se eu ficar sem minha coitinha, com certeza eu também choro Se eu ficar sem minha gordinha, com certeza eu também choro Se eu ficar sem minha loinha, com certeza eu também choro Se eu ficar sem minha baixinha, com certeza eu também choro Se eu ficar sem minha magrinha, eu tentei Não sei mulher que com você, eu tentei Mas quem não é, vai em 2023 Tava tudo perfeito esse ano, um atento virar minha ex Eu já tava curtindo com os mano, mas você postou que eu chorei E quem te disse que eu nem não chora Te peguei com força, mas eu pensei na bola Eu queria até ainda na linha, mas o tesão não colabora É por causa disso que os menor não namora É por causa disso que os menor não namora Droga do complexo, os menor não namora Lá na BVL, mas novinha adora Quando toca essa sua amiga rebola Quando toca essa sua amiga rebola Quando toca essa sua amiga Vem, eu tentei Eu sou moleque com você E final de semana tem, nós vamos para o burlão Eu e casca de bala, derrubar o boi no chão E final de semana tem, nós vamos para o burlão Eu e casca de bala, derrubar o boi no chão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós botando pegada Só querias tudo, beba, já tudo entreiado Só dá eu e o meu parceiro, o casca de bala Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perde a vaquejada, nós não perde a vaquejada E nós não perde a vaquejada, nós não perde a vaquejada E final de semana tem, nós vamos para o burlão Eu e casca de bala, derrubar o boi no chão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós botando pegada As baterias tudo, beba, já tudo entreiado Só dá eu e o meu parceiro, o casca de bala Eu e casca de bala, eu e casca de bala E nós não perde a vaquejada, nós não perde a vaquejada Nós não perde a vaquejada, nós não perde a vaquejada Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perde a vaquejada, nós não perde a vaquejada Eu vivo em casca de bala Nós não pega a maquillada não, compadre, bora L.S.J. do G.G.